Santos é uma cidade que deu e continuará dando a esse país tantos artistas, atores, atrizes, cantores, compositores, escultores, escritores, pintores, enfim, artistas importantes, dentre os quais está Jandira Martini, minha grande amiga, minha grande parceira, escrevemos juntos durante 40 anos, teatro, televisão, cinema, trabalhamos como atriz e ator em teatro, televisão, cinema, e a atriz Jandira Martini nos deixou em janeiro deste ano, e deixou uma peça inédita que fala também sobre Santos, é uma homenagem que ela faz a Santos, é uma peça que fala sobre a sua trajetória, um momento dramático da sua trajetória, de uma forma poética, bem-humorada, e que fala de Santos. E nós estaremos em Santos com esse espetáculo, Isabel Teixeira protagoniza essa peça, que se chama Jandira, Em Busca do Bom de Perdido. Eu também estarei nos dias 20 e 21 no Teatro Guarani, e eu espero todos vocês, porque o espetáculo é lindo, e é uma linda homenagem à vida de Jandira Martini e à cidade de Santos. Olá para todo mundo que é de Santos, eu, Isabel Teixeira, estou aqui para anunciar uma novidade. Nos dias 20 e 21 de julho, sábado e domingo, eu vou estar em cartaz com o espetáculo Jandira, Em Busca do Bom de Perdido, no Teatro Guarani, aí de Santos. Dia 20, sábado, a sessão é às 20 horas, e dia 21 é às 18 horas, e vai ser a pré-estreia nacional desse texto inédito da Jandira Martini, com direção do Marcos Caruso. O espetáculo conta um momento dramático da trajetória da Jandira, com muito humor e muita poesia. Garante seu ingresso, eles já estão lá disponíveis na plataforma da Bilheteria Express. Esperamos vocês!